Bom dia a todos, bom dia aos internautas que estão assistindo a gente, mais um domingo lindo de sol, muito obrigada pela presença de vocês. E olha só, agora a partir de algumas semanas, essa nossa palestra aos sábados, que começava às 11h30, começa agora às 11h30. E hoje, com esse tema, eu já estava aflita em casa, e eu falei assim, já eram 10, 15 para as 11, e eu sabendo que a palestra era às 11, já comecei a apressar meu marido, já comecei a ficar entrando em desespero, e falei, olha só, porque eu pensei que eu fosse uma trabalhadora de última hora, doce ilusão a minha. Falei, olha, já estou lá, vou lá na última hora, mas não. Chegando aqui, eu vi que a palestra começa às 11h30. Então, ainda estou no grupinho do pessoal da primeira hora, não tem jeito, ainda tem uma longa jornada aí. Como é que nós vamos entender isso? Esse capítulo nos traz os trabalhadores da última hora. Eu vou contar essa parábola. É tão gostoso, quando a gente vê no Evangelho, essas parábolas que Jesus nos traz, porque nós ainda, em 2018, a gente ainda tem certas dificuldades de entender algumas coisas que Jesus falava. Imagina, no tempo de Jesus, se ele não trouxesse de uma maneira lúdica, agradável, para aquela realidade, daquele momento, ficaria muito mais difícil. Então, particularmente, eu adoro essas parábolas. E hoje nós vamos estudar Parábolas Trabalhadores da Última Hora, que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Olha só, existia, né, o Jesus começou contando assim. O reino dos céus é como um pai de família, que sai de madrugada para contratar, ou seja, assalariar, né, trabalhadores para a sua vinha. Então, ele vai e encontra esse primeiro grupo. Na primeira hora, ele chama esse grupo e diz assim, vinde trabalhar a minha vinha, e eu lhes darei um denário. E esses trabalhadores vão para a vinha. Mais tarde, na terceira hora, esse senhor da vinha sai novamente, em busca de mais trabalhadores. E diz, vinde a minha vinha trabalhar. E eu, né, eu estou chamando vocês. E eu lhes darei, eu lhes pagarei o que for justo, o que for razoável. E assim ele faz, depois, na sexta e na nona hora. Ele encontra outros grupos, uns na praça, outros no caminho, e faz o mesmo chamado. Venham trabalhar na minha vinha, e eu lhes darei o que for razoável. Quando chegou na décima primeira hora, olha só, esse senhor da vinha saiu novamente. E encontrou um grupo que estava na praça, e ele perguntou, o que fazes aqui que não estão trabalhando? E esse grupo respondeu, estamos aqui porque ninguém nos contratou. Ah, mas agora eu estou contratando. Eu vim chamá-los também. Vim de a minha vinha. E assim os trabalhadores foram, na décima primeira hora. Para a gente entender essa questão de horas, vamos pensar que no tempo de Jesus, na Palestina, o que acontecia? O tempo era dividido de 12 horas de sol, ou seja, onde havia claridade, e 12 horas de escuridão. Então, essa jornada de trabalho, a primeira hora era às 6 horas da manhã. Vocês imaginem que esse senhor da vinha, ele saiu, como conta a parábola, ele saiu bem cedo, ele saiu de madrugada. Então, olha a disposição desse senhor da vinha. Porque o trabalho do bem começa cedo. E ele... Então, vem a primeira hora, a terceira, a sexta e a nona. A décima primeira hora seria o quê? 5 horas da tarde. Se nós formos colocar aí no nosso tempo. Então, essa jornada que começava às 6 e terminava às 6 horas da tarde, seria essa jornada do trabalho. Eu sempre gosto de pegar essas parábolas e a gente transformar para uma coisa moderna, para a gente entender melhor. Daqui a pouco a gente faz isso. Então, olha só, continuando a parábola. Ao cair da tarde, esse senhor da vinha pediu que o seu administrador, ali, da vinha, fizesse uma fila com esses trabalhadores, mas deu a seguinte recomendação. Que os últimos sejam os primeiros. Me tragam aqueles trabalhadores que chegaram por último, coloquem aqui na fila. E assim, consequentemente, até os primeiros que foram os chamados. E assim o administrador fez. E esse senhor da vinha começou a assalariar, começou a pagar o trabalhador. Esse que chegou na última hora, aquela mesa com os denários, já recebeu o denário. Então, quem estava mais no final da fila, olhou aquilo e falou assim, para lá, esse aqui chegou, trabalhou uma hora apenas, chegou a cinco, das cinco a seis, trabalhou uma hora apenas, e está recebendo um denário? Logo, o outro já deve ter pensado assim, opa, se ele está recebendo um denário, eu que trabalhei 12 horas, vou receber muito mais. Vocês compreendem como é humano isso? A gente pensar que essa retribuição, ela tem que ser de acordo com o nosso tempo de trabalho? É muito humano, é nosso. Então, o senhor da vinha, ele fala assim, tens mau olho, porque sou bom, porque, logo, esse que recebeu um denário, que seria o último, recebeu o mesmo que o primeiro, ele começou a reclamar. E a senhora da vinha falou assim, mas tem mau olho, porque eu sou bom? Não combinaste comigo receber um denário pelo seu dia? Cabe a mim dar a este último, tanto quanto eu dei a ti. E conclui Jesus, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Vamos transformar para o nosso dia a dia? Imaginem vocês, vou colocar uma coisa bem prática, bem assim, da nossa realidade. Imaginem vocês, que uma pessoa chamou para trabalhar, e fazia um trabalho de limpeza na casa dessa pessoa. Então, ela chamou e falou assim, olha, venha às seis horas da manhã, fique o dia inteiro, que eu vou te pagar 120 dólares. Então, a pessoa falou, ok, combinado é combinado, vou lá trabalhar. De repente, enquanto você está trabalhando na casa dessa pessoa, você vê chegando outros trabalhadores, uma mocinha para ajudar aqui, outra ali, e você fala assim, bom, será que ela pensou que eu não dava conta do serviço? Ou, realmente, ela está fazendo um ato de generosidade, de bondade? Assim que chega o final do dia, você percebe que aquela ajudante que chegou às cinco horas da tarde está recebendo 120 dólares, mesmo que você. Vem aquele sentimento de justiça. Puxa vida. Por que, então, que eu vim às seis horas da manhã, trabalhei aqui que nem uma condenada, e a pessoa que chegou ali, fez o serviço todo e trabalhou uma hora na casa, recebe o mesmo que eu? A gente pensa logo assim, bom, da próxima vez, já vou deixar meu telefone aqui, ela me chama só, me chama só ali, chegando perto das cinco horas que eu venho e recebo a mesma coisa. como eu falei para vocês, isso é humano. Mas por que eu trouxe isso? Eu queria que viesse à nossa mente esse sentimento de injustiça, que a gente fala assim, puxa vida, não é justo? Aquele da vinha trabalhou sol a sol. A gente não sabe. A parábola diz que ele trabalhou sol a sol. A parábola diz em que parte ali da vinha ele trabalhou se foi colhendo uva, se foi plantando semente. A parábola não diz. Qual a função desse que trabalhou 12 horas? Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, qual a disposição desse que trabalhou as 12 horas. por que? Olha só, o trabalho num plano mais amplo, a gente vai tirar essa ideia aqui, desse exemplo que eu dei para vocês da casa, da limpeza e tudo mais, eu trouxe esse exemplo para a gente desconstruir. porque o trabalho não deve ser entendido como unicamente esse trabalho que a gente faz braçal. Essas atividades intelectuais ou braçais que são passíveis de remuneração. Porque no livro dos espíritos nos traz na questão 675 tudo que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante e em geral da criação é trabalho nessa conceituação estendida. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de útil. Então, vamos tirar da nossa mente quando a gente lê essa parábola que nós estamos falando daquele trabalho braçal ou intelectual que tem que ser remunerado. Nós estamos falando do quê? De horas trabalhadas no sentido de serem horas úteis. nós estamos falando de qualidade diferente de quantidade de trabalho. Vou até andar mais aqui para a gente ficar na mesma página. Há diferença, gente? Sim, há muita diferença. Você pode trabalhar o dia inteiro, se esforçar, fazer um trabalho braçal, um trabalho intelectual que demanda muito tempo de horas de trabalho, mas de quanto dessas horas de trabalho foi um trabalho útil. Vocês se lembram ali no livro dos Espíritos? Que seja útil para você, que seja útil para o semelhante e que seja útil para o coletivo. Olha como é, é útil mesmo. porque não basta ser apenas bom para mim. Ele tem que ser proveitoso para o meu irmão, ele tem que ser proveitoso para tudo que faz parte da criação. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho no bem. Então, se nós voltarmos ali para a parábola, quem é o Senhor da vinha? O Senhor da vinha é Deus. Quem são os trabalhadores? A humanidade. E o que é a vinha? A vinha é esse grande laboratório aqui, o universo que nós estamos, onde somos colocados através de encarnações, e ali nós temos ferramentas para trabalhar nessa vinha. Vocês concordam? Tem uma plantação de vinho ali, de repente ele tem uma enxada, ele tem algo para cortar, ele tem um cesto, ele vai ter depois do tonel para colocar o vinho. Quer dizer, essa vinha, ela é cheia de possibilidades de trabalho. Cabe a nós, como trabalhadores, buscar um instrumento melhor para a gente usar nessa vinha. Nem sempre a gente faz isso. É buscar a gente usar, entender que temos que usar esses instrumentos para melhorar o quê? As nossas virtudes. Por isso, quantidade e qualidade são extremamente diferentes, no que se diz também, principalmente ao trabalho. Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente já pensa logo em quê? Em remuneração, em contribuição. O que eu vou ganhar com isso? não foi ali aquele da 12ª hora? Ele pensou assim, bom, eu vou ganhar mais, porque eu trabalhei mais. Só que foi combinado, você vai receber um denário. Então, Deus foi injusto? Se nós pensarmos que ele é o senhor da vinha, ele foi injusto? Nós temos duas possibilidades aí. ou a gente acha que... Está em Mateus, hein, gente? Jesus contando a parábola. Você acha que Jesus ia contar, ia descrever um Deus injusto? Nós, sabendo de todos os atributos que Deus tem, então, a gente já elimina essa possibilidade de um Deus injusto. Agora, outra possibilidade é nós revermos o que é justo e o que é injusto nessa situação. Ele foi injusto? Não. Aquilo que foi combinado, ele pagou. Aos demais, ele diz na parábola, ele nunca falou para você, eu vou dar 12, vou dar 11, vou dar 10, vou dar um denário. Ele nunca falou. Ele falou, vou lhes dar o que for justo. Esse que estava ali na praça, ele perguntou? Não. Mas o que é esse justo? Ah, você vai me dar um denário? Ah, não vale nem a pena, não ficar em casa. Entendeu? Vou lá para receber, eu é, um doze avos de denário? Não. Vou ficar em casa. Ninguém perguntou. A todos aqueles que ele falou assim, eu serei justo, eles confiaram. Eles confiaram por quê? A gente deve confiar e servir. Esses primeiros, esses que foram os últimos chamados, eles se colocaram na posição de servidores. É tão difícil para a gente, às vezes, a gente acha que nós estamos sendo servidores, mas nós não estamos. Porque colocar no sentido de servidão é a gente não esperar retribuição por tudo aquilo que a gente faz. Às vezes, nós fazemos uma gentileza, um favor para um amigo, vamos confessar, a gente fica sempre esperando uma retribuição. É difícil. Tem uma amiga que fala para mim assim, não fico esperando nada, não, eu dou. Mas a pessoa, poxa, pelo menos um obrigado, não é? Isso não é um tipo de retribuição, você já está esperando? Você já está esperando. Poxa, mas nem para dar um obrigado, entendeu? Então, Emmanuel, ele diz, confiar e servir. Por quê? Servir é só a metade do êxito. Confiar é a outra metade. Quem serve, sim, o propósito de compensação acumula a simpatia alheia e a força do bem, suscetíveis de trazê-lo e cooperação dos outros nas realizações que demandem e quem contiva a confiança nas leis divinas, delas recolhe a cobertura defensiva para a caminhada no cotidiano. É confiar e servir. Então, colocando Deus nesse lugar do senhor do senhor da vinha, a gente já começa a compreender. Ele foi justo porque ele não prometeu aquilo que ele não poderia cumprir. Quem teve a expectativa, quem criou a expectativa de receber mais foi o trabalhador. Somos nós. Nós que criamos a expectativa. Baseado em quê? Como sempre, no nosso ego, no nosso orgulho. Nos sentimos ali, eu mereço. Quantas vezes usamos, mas eu mereço. Mereço essa compensação. E qual o valor desse trabalho? Vocês fazem ideia? Se eu estou fazendo um trabalho útil, como é que eu vou mesurar esse trabalho útil? Lá na parábola está dizendo que, vocês viram que o administrador chamou, fez a fila ali. Mas quem pagou cada um daqueles trabalhadores não foi o administrador. Quem pagou cada um deles foi o senhor da vinha. Ele fez questão de estar ali presente e pagar aqueles trabalhadores. E nós vamos falar, mas como ele mensurou esse valor? Por que aquele recebeu um denário e esse primeiro da última hora também recebeu um denário? E nós vamos buscar lá, porque vocês sabem que todos, o evangelho, a literatura espírita, os livros de André Luiz, eles estão todos conectados. Como a gente sempre diz aqui na casa, a espiritualidade é econômica. Então, não há controvérsias. Isso é muito legal. A gente vai vendo nos estudos que uma coisa, uma ideia, não derruba a outra. Então, hoje nós vamos buscar esse valor do trabalho. lá no livro Nosso Lar, através da Bônus Hora. Vocês, quem já leu o livro Nosso Lar, Bônus Hora, ele é mencionado em diversos capítulos. 31, 32, 37, é sempre ali o André falando assim, o que é afinal esse Bônus Hora? Então, Bônus Hora no Nosso Lar, como acontece na colônia, Nosso Lar, não é uma moeda. Bônus Hora é uma ficha de serviço que tem um valor aquisitivo. Daí o André Luiz ficou mais confuso ainda. E ele ficou lá remoendo vários capítulos daquilo ali, você vê ele ainda não tinha entendido bem aquela situação, porque ele via pessoas, falou, gente, a gente trabalha lá na Terra. Vem aqui para o colônia espiritual, a gente acha que vai tirar férias e trabalha? Foi uma decepção, não é? Por quê? Primeiro, a gente tem aquele conceito de trabalhar é aquela coisa de esforço, é uma coisa que é um martírio e não tem que ser um martírio. Mas, infelizmente, nós temos que trabalhar, porque nós estamos no plano material. E felizes daqueles que trabalham por vocação e não por obrigação. Infelizmente, são poucos ainda de nós que conseguem trabalhar naquilo que realmente amam. Porque a gente sabe que a consequência, que o fruto desse trabalho é outro, é muito mais útil. E voltando lá ao bônus hora. Daí, quando tem no capítulo 37 a predileção da veneranda, lá vai André Luiz de novo lá. Fala assim, não, tem que perguntar isso que não está muito bem claro. O que é esse bônus hora? Porque, espera aí, estão dando um valor ao trabalho. Assim como o senhor da vinha, ele deu um valor àquele trabalho. Então, ele fala, se esses administradores, eles anotam aqui o serviço, o tempo de serviço, no que você trabalhou e o tempo de serviço que você usou para executar aquele trabalho. E está escrito, os administradores, e o Tom Tobias responde a ele, a André Luiz, os administradores fazem a contagem das horas de serviço prestados, porém, o valor real da hora trabalhada, somente as forças divinas poderiam determinar com exatidão. Há servidores que trabalham um longo período sem proveito, porque não há real dedicação espiritual. Assemelham-se a velhos de 100 anos que parecem crianças. as horas dos homens bons são diferentes daquelas dos maus. Cada filho acerta contas com o pai segundo suas obras. Respondeu? Respondeu. Porque até então, vocês se lembram que o administrador foi lá, mas quem pagou foi o senhor da vinha. Aqui, existem administradores escrevendo na ficha o bônus hora, mas esse valor real do trabalho, só Deus é que confere. Por quê? Quem nos conhece melhor do que nós mesmos é Deus. Então, ele vai saber ali, ver o quanto nós nos empenhamos, o quanto nós estávamos prontos, o quanto nós nos colocamos à disposição desse trabalho na vinha, para só então ele dar um valor. Ninguém mais pode dar esse valor. Ele é registrado, mas está nas mãos de forças divinas esse real valor. Então, olha só a nossa responsabilidade. E não adianta a gente dar aquele jeitinho, não. Ele nos conhece, eles não conhecem muito bem. Quando a gente fala em quantidade de trabalho, vocês concordam que o mal, a força do mal, vou usar a força do mal, mas de uma forma errada, vamos pensar em um obsessor. Vocês acham que ele não trabalha? Ele trabalha muito. Vocês concordam que um obsessor, ele tem um trabalho incessante. Então, a gente não pode dizer que pelo fato de a gente trabalhar muito, a gente está sendo, merece o valor do trabalho. Porque aqui ele divide bem. Porque Deus sabe quem é o bem, quem está trabalhando no bem, quem está trabalhando no mal. Então, é esse valor que o bônus hora nos traz no livro Nosso Lar. E essa parábola, gente, ela é cheia de símbolos. É tão agradável porque a gente vai se encontrando ali e se for é que nem um cacho de uva. Se a gente for espremer essa uva, vai sair tanta coisa dali que nesse momento aqui, vamos colocar em julho, quando se eu der essa palestra em outro ano, em outra oportunidade, de outro jeito, ela já vai provavelmente mudar muita coisa. porque a nossa visão perante a parábola muda de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso conhecimento intelectual. E nós vamos lembrar que vocês viram ali que o senhor Davinha falou para aquele que reclamou Tens mau olho porque sou bom? O que seria ter mau olho? remete a gente o quê? A inveja. Então, ali, existem inveja nos dois sentidos. Aquele trabalhador que estava por último na fila, que achou que ia ser recompensado, ele sentiu inveja daquele da primeira hora, porque recebeu a mesma coisa, e recebeu, e teve inveja do próprio senhor Davinha. Por quê? ele viu nele um ato de bondade, um ato de caridade. E ele, ao invés de se espelhar e falar, puxa, um dia eu quero ser assim, a gente não fala, né? Nossa, quando eu for grande, quero ser que nem você. Quando a gente vê coisas legais, a pessoa fazendo coisa legal, a pessoa fazendo caridade, a pessoa fazendo um trabalho útil, a gente tem que pensar, quero ser igual a você, e não tenho inveja de você. E esse, né, trabalhador que recebeu o 12 dinários pela 12 horas, ele teve inveja, não só daquele que foi recompensado, mas também da bondade, da caridade daquele senhor. Isso está em Emmanuel também. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno, dessa erva daninha, tem um contraveneno, oba, a caridade e a humildade. Como que a gente tira essas hastes? Vocês se lembram da videira? O trabalhador não vai lá, né, tesourinha, cortar o cachinho e tal? Olha só, também uma outra, uma outra coisa que a gente pode associar. É nosso trabalho, é um trabalho útil que nós vamos amparando, né, aparando essas hastes dessa erva daninha. através da caridade e a humildade. A caridade sincera, né, lembre-se sempre. Não é aquela caridade fazer por fazer. Existem situações que a gente vê muito em mediúnicas, né, do espírito se comunicar e dizer assim, primeiro, o arrependimento da perda de tempo na encarnação. Então, quando chega no mundo espiritual, bate aquele arrependimento, como eu desperdicei meu tempo. O tempo para nós é tão precioso, é muito precioso, é um dos maiores bens que Deus nos deu, é o tempo. Agora, como vamos utilizar esse tempo, é que fica ao nosso critério. É assim que a gente usa o nosso livre-arbítrio e vamos demonstrar aí esse tempo. E outra coisa é o seguinte, de trabalhadores, até trabalhadores espíritas que chegam na espiritualidade, tem até o caso de um deles que eu não vou lembrar o nome agora, e ele vê os outros trabalhadores que irradiam luz. E ele trabalhou 25 anos, 30 anos numa casa espírita, daqueles que abria, acendia a luz, fechava a casa, trabalhava todo dia ali, ele achando que ele estava trabalhando arduamente. Quando ele chegou no mundo espiritual, todos os outros trabalhadores, tinham os espíritos seletores dele que irradiavam luz. E ele olhou para si e falou assim, não vejo a luz. Por quê? A intenção, a qualidade do trabalho dele não foi a que ele esperava. Olha como é difícil. Às vezes a gente acha que a gente está por trabalhar na quantidade, a gente está fazendo o melhor pela gente, mas não está. Agora, a gente vai esperar para descobrir isso lá do outro lado? Não. Vamos tentar descobrir isso daqui enquanto estamos nessa encarnação. E quantas vezes a gente ouve assim também, gente, ah, isso daqui eu não dou conta, não. Isso daqui vai ficar para a próxima. Quer dizer, nós recebemos o trabalho, mas nós não estamos dispostos. Aquele trabalhador que estava ali na quinta hora, vocês já imaginam, na décima primeira hora, já faltava uma horinha só para encerrar o dia, ele não poderia ter desistido? E quantas vezes do dia a gente desiste? Mas o chamado está sempre lá. O convite está sempre lá. Há gente que não quer enxergar ou a gente simplesmente não aceita. Então, o trabalhador da última hora, que aqui também o Evangelho nos traz, além da parábola, ele nos traz também as instruções dos espíritos. E um deles, Constantino, é através de uma comunicação, em 1863, ele diz, o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar. o que o atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao labor. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, nós temos que nos colocar sempre à disposição do trabalho útil. independente de esperar se vai acontecer ou não, quando a gente está ali para fazer alguma coisa, as oportunidades acontecem. O universo conspira porque Deus nos quer ver trabalhando, trabalhando no bem. Por isso que se diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Todos são chamados, na verdade. Todos. Deus não deixa de chamar ninguém. Agora, ele escolhe alguém? Seria pensar que ele seria injusto de novo. Ah, mas ele vai lá e escolhe a dedo? Não. Nós nos excluímos. Através da nossa preguiça, da nossa má vontade, não precisa Deus escolher a gente. Nós próprios nos excluímos. E Henri, Enne, também, no evangelho, desse vigésimo capítulo, ele vai nos dar uma outra perspectiva, também muito interessante. Ele diz assim, aqueles da primeira chamada seriam os profetas, seria Moisés, em seguida, as chamadas consecutivas, seriam os apóstolos, os mártires, depois na sexta, não na hora, os sábios, filósofos, os intelectuais, até que os chamados, na última hora, seriam os espíritas. E ele coloca dessa maneira, que os espíritas viriam para usufruir de todo esse terreno que nos foi preparado, através do quê? do trabalho, que nem que começou numa lei mosaica, depois dos profetas, os apóstolos, todos eles foram preparando esse terreno fértil para que a gente tivesse o conhecimento que o espiritismo, que depois a doutrina nos trouxe, com tanto esclarecimento. Agora, como espíritas, então vamos pegar aqui, através dele, que chegamos, fomos chamados aí na última hora. a gente já tem que correr, vocês concordam? Espera lá, nessa última hora a gente vai ter que trabalhar mais. Por quê? A gente sabe mais. E todos esses aqui não vieram por acaso, não trouxeram tanta instrução, tanto conhecimento intelectual e moral. E cabe aos espíritas o quê? Tomar esse conhecimento ou torná-los útil de uma forma na prática e depois, ao sair dessa encarnação, deixar esse solo mais fértil do que nós encontramos. Por quê? Lembram, como falou no livro dos espíritos, a questão 675? O trabalho útil é para você, para o semelhante e para o coletivo. É para a criação. Quem vai herdar essa terra do amanhã? Nós mesmos. Não acreditamos em imortalidade? São nossos filhos. Somos nós. Então, o que eu quero deixar? Eu tenho que vir aqui com tudo isso que já estava, que esses trabalhadores todos fizeram e deixar o melhor que eu puder. A mensagem mais evidente da parábola é, pois, a importância de nosso engajamento nas atividades da vinha universal. Ele traz para nós o salário da felicidade, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, o prazer do cultivo do belo, a tranquilidade moral. A diversidade dos grupos de trabalhadores da parábola indica a diversidade dos seres criados e das tarefas de desempenhar em cada estágio da evolução. porque não somos todos iguais, cada um está em um estágio na evolução. Deus reconhece, Deus tão misericordioso, reconhece essa diversidade que temos em nós, convocando cada um a seu tempo para as tarefas adequadas ao momento. E, contanto que haja disposição para o trabalho, todos recebem o fruto de seus labores, por mais modestos que sejam. Não espera o senhor que, num dado dia, todos desempenham as mesmas tarefas. Ufa! Deu um alívio agora, né? Menos falar, nossa, porque já estava saindo daqui, o que eu faço? O que eu faço? Ele não espera, ele conhece o nosso tempo, ele sabe que todos nós temos um tempo aí de realizar esse trabalho. E a meta de todos deve ser de colaborar cada vez mais na obra divina. Mas a convocação divina leva em conta a capacidade presente de cada um. A nós cabe estar permanentemente dispostos ao labor, para que não sejamos como servos imaginados por Constantino que receberam somente o salário da preguiça, ou seja, a da estagnação evolutiva. eu lembrei também de uma palestra do Haroldo que essa coisa de vinha, de vinho, é tão presente nos evangelhos, é presente na Bíblia, e de repente eu lembrei dessa passagem que ele falou, não, ainda não cheguei aqui, espera, só um minutinho. Acho que eu já passei. Não, acho que eu tirei mesmo, então eu vou falar para vocês. então que o Haroldo falou da nossa responsabilidade nesse sentido da vinha, porque ele diz quando existe a uva para sair, virar vinho, vocês consideram o vinho não é uma coisa de celebração, de felicidade? Não é essa a nossa função, o nosso objetivo, nos tornarmos espíritos puros, felizes? Então o vinho tem essa conotação de celebração, de felicidade. E o Haroldo diz assim, vocês já viram uma uva para se transformar em vinho? Ela tem que ser esmagada, ela tem que ser triturada, e antigamente hoje não deve ser mais assim, mas colocava naqueles torneis de madeira e ficavam lá oito italianinhos, muitos da minha família já ficaram lá assim, pisando, 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 até que se extraia aquele licor da uva. E o Haroldo diz assim, assim somos nós, não há como sair esse licor, que é o nosso espírito puro, se não houver esses momentos de dor, esses momentos de sofrimento, esses momentos que vão realmente, que nós temos que passar. E isso se encontra também aonde? nessa imagem aqui, vocês já perceberam que vocês pegam o livro, o Evangelho? E vocês veem assim, essa rama cheia de frutos, de uva e tal, vocês já se perguntaram por que? Por que está lá esse desenho? Por que tem esse símbolo? Então, veja bem, Kardec, ele estava prestes a lançar o livro dos Espíritos? Estava assim, tinha algum trabalho, mas ele estava já quase finalizado o trabalho. E durante uma reunião mediúnica, que eles não disponibilizaram quem foi o médium, mas sim, que foi assinado por vários espíritos, foi colocada essa mensagem para Kardec. Coloca no cabeçalho do livro a sepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Por isso que a gente vê, e hoje esse símbolo, ele está realmente estampado quando a gente fala sobre o Evangelho e quando fala sobre o livro dos espíritos de Kardec. E mais uma vez, Emmanuel, que eu adoro, se a gente fosse pegar tudo que ele diz sobre trabalho, gente, que a gente sempre dá aquela gulgada assim, Emmanuel, Joana, esses grandes que já trouxeram tanta coisa para a gente, mas eu achei que isso daqui ele resumia tudo. Eu falei, nossa, tem tantas coisas lindas de Emmanuel, mas isso daqui vai resumir tudo para a gente ser mais objetivo. O trabalho capaz de livrar-nos de controvérsias é aquele que realizamos por nós mesmos. O trabalho esquecido é uma força que se voltará contra nós. O trabalho adiado costuma impelir-nos a muitas surpresas desagradáveis. E o trabalho que mais nos aflige é aquele que precisamos fazer e não fazemos. Muito obrigada, gente. Tenha uma boa semana e que essa semana tenha muito, mas muito trabalho útil. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto